Olá Pitchfans, meu nome é Desirê Baptista e hoje eu tô aqui no Pitchplay pra falar um pouquinho sobre um dos animes mais famosos no mundo. Estamos aqui pra falar de Dragon Ball e a sua importância no universo otaku. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal da Pitchcas pra ficar por dentro aí de todo o conteúdo e novidades que trazemos aí de fã para fã. E qual pessoa aí, fã de animes, nunca ergueu as mãos em direção aos céus sentado ou em pé de frente aí pra TV a fim de enviar energias para que o Goku conseguisse poder suficiente para sua Genkidama? Aí está vindo a energia! São suas! Criado em 1984 pelo escritor e ilustrador Akira Toriyama, Dragon Ball é um fenômeno mundial. E o mangá também aí se tornou símbolo do Japão, além de se tornar um símbolo também da cultura otaku ao redor do mundo inteiro. E quem atesta são os próprios japoneses. A animação repleta de aventuras que mesclam icônicos personagens que não medem esforços aí em sua busca por poder como Vegeta, Piccolo, Goku e outros que fazem aí tudo para salvar a Terra, a obra virou um marco da cultura otaku. A história de Goku e seus amigos virou seis séries animadas como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super e Super Dragon Ball Heroes, além de 20 filmes aí para todo o cinema, jogos, eletrônicos e muito, muito, muito mais. Afinal de contas, por que o Goku é um personagem assim tão querido pelo público? O criador Akira Toriyama se inspirou em Sam Wokong, o protagonista da Jornada Oeste, que é um famoso romance chinês para a conficção do protagonista de sua obra. E o nome original acaba significando algo como despertar para o vazio. O guerreiro, que é um alienígena membro de uma raça chamada Sayajin, une sua força sobre-humana com uma pitadinha de inocência, contagiante aí para a nossa alegria. Não tá sentindo o cheiro estranho? Eu não. Ah, desculpa, esqueci que você não tem nariz. E não demorou assim para que o pai de Gohan e Goten se tornasse o maior personagem dos mangás de todos os tempos. Mesmo aí sendo um guerreiro super poderoso, Son Goku nunca deixou de ser um cara normal, né, que tem os seus valores universais. E assim talvez seja o grande segredo para o sucesso do personagem. E o Goku não mede esforços para ajudar aqueles que ele ama, né, principalmente quando eles estão em perigo. E nem que para isso ele tenha que sacrificar a própria vida, como ele já fez em diversos episódios. Comilão aí de carteirinha, curiosamente o nome de Goku é também uma expressão utilizada no Japão para fazer alusão à quantidade de arroz que uma pessoa consome no decorrer de um ano. E o seu nome Sayajin é Kakaroto, né, uma alcunha inspirada na palavra carrot, que em inglês significa cenoura. Sim, é um vegetal aí rico em vitamina A, que faz super bem para a pele e para os olhos. Tá legal, eu exagerei um pouquinho. E afinal de contas, qual que é a importância aí de Dragon Ball no universo otaku, né? Para vocês terem uma ideia da importância de Dragon Ball desde a sua criação até os dias atuais, a obra de Toriyama já vendeu mais de 240 milhões de cópias. Sendo aí a terceira série de mangá mais vendida da história. Com um faturamento aí que já ultrapassou mais de 5 bilhões de dólares, gente, não é pouca coisa. Dragon Ball é o anime mais vendido do mundo, exibido em mais de 30 países, visto por 3 gerações diferentes. Você pode até não ter gostado aí de Dragon Ball, né, mas não tem como você negar a sua importância e o seu sucesso. E é inegável que a obra também de Akira Toriyama tenha tido uma grande influência para a difusão de animes a nível mundial. E se você ainda duvida do simbolismo da franquia para o mundo dos animes e mangás, saiba que ela foi uma grande inspiração na produção de outras obras do gênero shonen, em especial One Piece e Naruto, isso mesmo. A relevância do guerreiro Sayajin é tamanha que ele foi nomeado embaixador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que devem estar acontecendo neste ano originalmente, né, o evento era esportivo, era para ter acontecido em 2020, mas precisou ser adiado em decorrência da pandemia e do novo coronavírus. Ser alguém com um poder maior do que o que você já tem. A frase da música e tema de Dragon Ball Z é uma síntese do que é a franquia, né, do compromisso de sempre vencer. Sucesso demais! E é por isso que Dragon Ball permanece tão vivo no imaginário dos fãs, né, a sua nova saga sempre vem batendo recordes e recordes de audiência imobilizando aí um número gigantesco de pessoas. E vocês, o que mais gostam em Dragon Ball? Comenta aqui pra gente qual é a saga favorita e o momento inesquecível que vocês têm aí guardado no coração. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos, fãs de Dragon Ball e nos ajude a levar os vídeos cada vez mais e mais para todos os fãs. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e nos vemos até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho